Fala comigo, Soto. Capitão, isso aqui é C4 com material radioativo. Ela vai implodir o túnel e atingir a Europa. Dá pra desarmar? Eu preciso do logo do fabricante da placa de circuito grande. Procura o logo na placa pra mim, senhor. O logo é um urso. Copiado, urso. Vou cortar. Entendeu? Agora a gente tem mais tempo. Bryce, o Makarov tá no túnel. Ele tá indo por aí. Sop, você ouviu isso? Afirmativo. Não vão desistir da bomba, Capitão. Vai! Me acessaram! Sop, pega a sua arma! Deixa o seu aparelho! Isso pode, Capitão! Não! Pega!